Observem a banda de Bollinger e o desvio padrão. E observem bem, o preço, na semana, duas semanas atrás, ele ganhou o desvio padrão. E a banda vai aumentando aqui, observe, vai alargando. O que está dizendo para nós essa banda alargando? Maior volatilidade no ativo a gente está tendo. Tanto que a amplitude também aumenta, né? Volatilidade e amplitude aumentando. E observem como ele anda, toca na linha azul, sobe. Tocou de novo, subindo está. Renovou máxima na semana, gente. Renovou a máxima na semana, hein? Agora é pouco, por sinal. Ontem renovou essa máxima, tá? Vamos ver em relação à média móvel. O desvio padrão está legal, prestar lá na parte de cima do desvio, indo bem. E agora, em relação à média móvel, como está o preço? Preço acima da média, né? Mostrando a tendência de alta. E como que está o histograma MACD? A barra atual é maior. Então, nesse caso aqui, a força compradora está aumentando. Portanto, os indicadores aqui, como que eles estão? Estão convergentes. Se estão apontando para a mesma direção, convergentes. Agora a gente já sabe, né? Tendência de alta para o Bitcoin no gráfico semanal. Vamos ver o gráfico diário. Como que está o gráfico diário? E lá vai a média móvel. Fala pra mim que você acreditou na média móvel, estudada há 15 dias atrás. Conta pra mim, como que está o preço em relação à média? Está subindo. Alta. Tendência de alta para a média. E como que está o estocástico? Comprado. Olha que incrível. Os indicadores estão falando a mesma língua. Portanto, tendência de alta no semanal, tendência de alta no diário. Estudado o triple screen do Bitcoin com excelência. Vamos para o intraday. Gráfico diário primeiro. Bonito isso aqui, hein? Isso aqui eu já vi várias vezes, cara. Várias, várias e várias. Ótimo. Vamos chegar um pouco mais perto. Tivemos amplitude, então, de 1.006 pontos. Está bom demais. Renovou a máxima. Eles vão catar a máxima lá. Já, já. Vocês perceberam que a indecisão do mercado tradicional traz a indecisão para o Bitcoin, porém, renovando máximas, gente. Vocês prestem atenção. Ele acabou de renovar a máxima da semana. O que eu tenho aqui? Hai, hai. E aqui em cima? Hai, hai. Máximas maiores. E o que vai acontecer? Até que se prove o contrário. Até que se prove o contrário do que estamos estudando aqui, o que vai acontecer? Uma nova máxima. Observe a parte de baixo. Low, low. Low, high. Low, high. Mínima menor. Mínima maior. Mínima maior. Já viu que bonitinho isso aqui? Como é importante saber isso aqui? Então, vai renovar máxima até que se prove o contrário. Entendido, povo amado? Seguimos. Já estão tomando abertura? Já tomaram abertura e tomaram rápido? Vai mais, galera. Olha só. É isso que eu queria mostrar para vocês. Eu queria mostrar para vocês a quantidade de venda na região de preço. E o bichinho só segurando. Olha só isso aqui. É isso que eu quero mostrar para vocês. A quantidade de venda que teve nessas regiões de preço. E os compradores absorveram todas as vendas. Porque venderam um bocado e o preço não caiu. Está aqui na tela. A quantidade de venda que teve e o preço nem aí para eles. Tomando e tomando. A vontade. O comprador está bonito e ativo no parquinho. O comprador não está aqui brincando. Está bonito e está ativo no parquinho. Está tomando o mercado, gente. E vai continuar. Não tem motivos para outro cenário que não seja esse. O cenário otimista. Deixei todas as variáveis importantes. E assim elas permanecerão. Pessoal. Como fez nova máxima aqui? E está renovando máxima? Pergunto. É agora que a gente tira fora a média aritmética do período que compete? É agora que tiramos a média? Acabou de fazer máxima. Média aritmética serve para outra função. Tira ela? Sim ou não? Não serve mais. O propósito da média é para um mercado de lado. E não está mais. Não está. Tirei ela. Vai ficar somente nossas variáveis que já estamos estudando. Então é assim. Presta atenção. Presta atenção. Ele acabou de renovar a máxima no 106. Quem foi que fez xixizinho aqui? Já que vocês já conheceram a bunda do touro, né? Também tem que conhecer onde ele faz xixi. Quem foi que fez xixi aqui? Dei um spoiler aí. Sem querer, mas dei. Quem foi que fez xixi ali? Obrigado pelo like. Olha os likes aí, rápidos. Voando. Tourinho danado. Danado. E presta atenção agora. Agora, caso o preço ganhe o 36.100, tem um buraco até os 39. Tem um buraco. O que é um buraco, mister? O buraco é quando o preço não trabalha os níveis. Mas eu vou mostrar pra vocês o buraco que a gente tem. O preço atual hoje é 35.800 dólares, né? Aproximadamente. Dá uma olhada aqui, ó. Tem um buiaco, gente. Tem. E aqui está ele. Repito, o buraco é o momento em que o preço passou rápido na região. Não trabalhou a região. Não criou o trabalho. Aqui, ó. Nesse retângulo azul, ele trabalhou a região, sim ou não? Buraco é falta de liquidez. Lá no retângulo azul, trabalhou o preço? Trabalhou o preço. No retângulo amarelo, ele trabalhou o preço ou passou reto? Foi direto. Não trabalhou, como lá. Então, isso a gente chama de buraco. Vamos ver o tamanho do buraco? Todo mundo sabe o que é um buiaco? Um buiaco é um fúio na paiede. Tem gap aqui pra cima? Alguém pode ver os gaps aí? Se tem algum gap pra cá? 36.500 ali, hein? É o alvo da compra do 36.100. Mudar de cor. O buraco fecha. Tem mil pontos aí. Opa! Buraquinho de mil pontos do nosso, hein? Mil pontos aqui. Já gostei disso aqui. Já. E observe onde nós estamos trabalhando, eles estão gerando aí o acúmulo, a distribuição. Olha lá que interessante. Agora sim, a gente tem nosso mapa bem detalhado. Então, é o seguinte. Presta atenção aqui. Acima desta máxima, nós vamos levar até o 36.500. Lá vai o pé de pano, hein? Opa! E o enforcado que não enforcou ninguém? Hã? Olha aí. Não confirmou o enforcado. Não tem uma nova máxima. Não tem uma nova mínima. O ETHEL acabou. O pé de pano tá na área. Já diminuiu um pouco a amplitude. Estamos com 32 pontos de amplitude, tá? Aqui, a história se repete. O operacional no ETHEL, gente, pra compra, ele já tá comprado, o ETHEL, tá? No diário, o ETHEL já está comprado. Acima do 1914, compra-se mais. A ideia é que a gente tem um caminho longo ainda a seguir, que é os 2.000 dólares. Faltam 100 pontos até lá. Como a amplitude média dele está na casa dos 40 pontos, nós temos 100. Nós temos 100 pontos até os 2.000. E a amplitude média é 40. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.